Música Na manhã desta segunda-feira acontece aqui na sala de reuniões do Seu Oeste a primeira reunião da ABRH. Neste momento acontece uma construção coletiva. E o Rony cometeu uma relação muito próxima com os empresários. A gente gostaria de trazê-los também para compor o conselho e o consórcio para que a gente ouça quem está do outro lado. Só que estou ouvindo os técnicos, as prefeituras, os secretários, só que tem uma visão muito interna do funcionamento. A nossa intenção é aproximar as empresas do consórcio Seu Oeste. Nossa intenção é exatamente trazer todas as áreas que hoje são fortes em nossos 12 municípios. E a primeira área que nós trouxemos foi o RH. E é com eles que nós vamos ter novos empregos, novas capacitações de pessoas. Basicamente, eu não trago muitas informações. O grupo constrói. O grupo traz inteligência e dele emerge algo que seja relevante para o time. E a partir daí, o grupo se envolve muito mais do que se eu trago uma informação e o grupo constrói a partir dela. E aí E aí E aí